Tu não usa H2O dron? Tu não usa H2O dron? O pessoal fala que tu usa H2O antes e depois da corrida Sabe o que a gente mandou falar? É o Pampa O Pampa falou que tu usa H2O Esse filho é de uma égua, não tem preparo E eu tenho pra dar pra ele e ele não quer Olha aí rapaziada, ele não usa H2O aí rapaziada Rapaziada, não dá pra enxergar nada Parque fechado, já pra ali E a chuva atorando Agora eu quero ver Agora eu quero ver aqui Olha como tá a situação Simbora, salve, salve rapaziada Começando mais um videozão aqui do nosso canal Campeonato amazonense de motocross Debaixo de chuva Quando eu cheguei o sol tava atorando Rapaziada, mas aí acabou caindo a chuva Aqui e o campeonato não Não parou, a chuva é apenas um detalhe E vai dar mais uma largada agora Rapaziada, essa aqui Essa categoria aqui é de Tirar o É de tirar o fôlego Essa categoria aqui Pessoal vão correr debaixo de chuva Bora ver no que vai dar Eu dei meu palpite ali Eu sei que pessoal vão cair A minha pergunta Os caras vão cair lá na largada Vai ser aqui na curva, rapaziada Indo pra Largada Rapaziada Me diz aí Será que vai ter queda ou não vai, hein? A minha pergunta Vai ter queda lá na largada Ou vai ser aqui, ó Nessa curva aqui Onde será, rapaziada? Vamos já saber onde que vai ser Cara Eu não ia correr Sinceramente Eu não correria nessa categoria Eu tô com medo, hein? Ser bem sincero com isso aí E simbora pra mais um vídeo Quero Piker É isso aí, rapaziada Dando continuidade Que hoje esse vídeo aqui é sem pé e sem cabeça, rapaziada Vamos então rolar, eu vou levar vocês aqui pra mais um vídeo Mais uma etapa do campeonato motocross amazonense Rapaziada, hoje o vídeo tá sem pé e sem cabeça Começou, eu cheguei aqui, o solzão estalando E agora, aí depois... Eita Cheguei, o solzão da porra, começou a chover, aí eu não entendi mais nada Aí era pra esse cara aqui correr, ele não correu Agora ele tá aqui, ó, eu não sei o que que ele tem Parece que ele quer ir no vaso, no banheiro Ele quer alguma coisa desse jeito aí Esse vídeo hoje tá sem pé e sem cabeça aqui A mulherada que era pra correr esse daqui diz que ia andar Aquela ali não quer andar Aquela ali no... Hoje o vídeo tá sem pé e sem cabeça Aí simbora, simbora, simbora Quero falar ali com o cavalo punk Apresentar vocês o cavalo punk Rapaziada, quem não conhece o cavalo punk Vou deixar uma foto, vou deixar um vídeo aí Pra vocês saberem quem é o cavalo punk Moleque, tem que ter respeito pro cavalo punk, hein rapaziada Vamos andar aqui Rapaziada, se não estiver saindo muito bem a minha voz aí Tô com a garganta ruim, hein E simbora Vou apresentar vocês aqui, dando uma volta aqui no campeonato Tiro, fugindo e... Tá gol... E foi... Simbora Já pulou na frente o Verdolim Verdolim é o primeiro Quem quiser prestigiar o evento A gente tem ali, ó Pessoal ficarem também Aqui atrás é o pódio Essa pilota Larissa ali pegou o primeiro Simbora Simbora, vou mostrar pra vocês o restante aqui E só sempre falar simbora agora, rapaziada Rapaziada, tô atrás do cavalo punk Até agora não encontrei ele Mas assim que eu encontrar Opa Encontrei com a Luma aqui Pessoal, as meninas que acabaram de andar aqui Tá, eu conheço a Luma, né Sou servidor dela Aí Luma, fala um pouquinho pra nós aí O que aconteceu Qual foi a expectativa Percebi ali que você caiu duas vezes No mesmo lugar Cai, porque tava velado Muita chuva, nunca tinha corrido na chuva Então foi uma experiência nova Mas valeu Então, obrigada Pois é Incrível que pareça, rapaziada A Luma caiu no mesmo lugar Duas vezes no mesmo lugar A corrida foi boa É porque eu fui desafiar o mesmo lugar Só parei de cair quando eu fui pro outro lugar O importante é se divertir O importante é competir por você mesmo E não desistir E se bora, rapaziada Se bora Vamos mostrar aí Quem eu enxergar aqui A gente vai entrevistando aqui Bora, Sérgio Dá vontade pra nós E pro nosso canal Vamos lá E aí, cara Estão assistindo aí O canal do meu time Essa é a quarta etapa Do campeonato Amazonense de motocross Um dos melhores eventos do norte do país Gente, vocês estão perdendo, tá? Além de assistir em casa Venha qualquer dia deles pra cá Vocês vão se apaixonar É isso aí, cara É isso aí, rapaziada Nesse fim do seu novo sorriso Vem o cavalo punk Olha, gente São as melhores motos São as melhores categorias Estão aqui Vem você que tá prestigiando Você que tá assistindo o vídeo Venha prestigiar a gente aqui Também do nosso evento E a gente tá aqui, ó Barraca da Let's Cross A melhor da Zona Let's A melhor que tá tendo A maior equipe de motocross Do mundo do Amazonas, rapaziada O rapaziada Eu não tava achando o nome Porque ele tava correndo Eu tava correndo Contra ele Fala um pouquinho Fala um pouquinho pra galera aí Que corrida aí Espetacular Fiz um vídeo Com a presença da galera aqui Eu tenho um sistema Que conhece o ano Galera, boa tarde Quero agradecer muito a Deus E essa galera pessoal Aqui tem a gente A gente pode dar pra casa E tem a nossa família Do nosso lado Sem problema De saúde E a parada seguinte Bota a Deus Se cuidar Não mentiram Socorro cinco categoria Só com o moleque novo Obrigado por todos que vieram aqui Assustir a gente Beleza, rapaziada A gente vai responder A nossa história Pensa que tu fica usando H2O Tu não usa H2O O pessoal fala Que tu usa H2O Antes de que a corrida correr Sabe o que tu mandou falar? É o Pampa O Pampa falou Que tu usa H2O Esse filho é de uma égua Não tem preparo E eu tenho pra dar pra ele Ele não quer Olha aí, rapaziada Ele não usa H2O E eu tenho pra dar E eu tenho pra dar Time to make them bleed Cause we want retribution Cause we want retribution Oh yeah, we want retribution Oh yeah, we want retribution Oh yeah, we want retribution Yeah, we ran out of patience For your love with the cold heart Hatred Transcrição e Legendas por Query